Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas Professor Marinho na área, vídeo ao vivo. Hoje eu vou ensinar vocês a pedido de muitos inscritos como fazer um testezinho, um circuito sério de bancada com três lâmpadas no passo a passo e vou ensinar vocês também todas as particularidades sobre o circuito lâmpada sério para que serve como efeito e qual a sua finalidade. Mas de antemão, e eu peço a vocês quem não for inscrito no canal já se inscreva, deixe aquele like, um comentário, compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Toca no sininho de notificações em todas para receber as vídeo-aulas na índice. Então vamos lá galerinha, particularidade 1 da série, a série é um circuito elétrico feito com a finalidade de proteger os nossos equipamentos na hora do teste. A tensão da rede é dividida entre as resistências das lâmpadas e também o motor do ventilador, do micro-onda ou do aparelho a ser testado. Tempo finalidade de proteção. Caso o azul curto-circute, a lâmpada acende com total luminosidade e evitando o desligamento do disjuntor na nossa rede elétrica geral. Então eu vou ensinar vocês também como fazer a montagem. E a lâmpada série tem uma particularidade que ela tem de ter no mínimo duas vezes o valor da potência do aparelho a ser testado. Vamos supor um ventilador com 100 watts, a gente coloca uma lâmpada de 200 watts. Essas lâmpadas tem que ser incandescentes ou halógenas por apresentarem filamentos, uma resistência no circuito, entendeu? Da própria lâmpada. Então elas tem que ser halógenas ou incandescentes. Serve para a proteção dos aparelhos na hora do teste. E também ela tem de ter duas vezes no mínimo o valor da potência do aparelho. Então você já sabe das particularidades da série. Agora eu vou ensinar como é que se monta no passo a passo. Independente, gente, de uma série ser de uma lâmpada, duas, três, quatro, dez lâmpadas, não importa. O que importa é a potência das lâmpadas. Colocamos com três lâmpadas. Às vezes não encontramos a potência da lâmpada. No começo, aí colocamos outro soquete. Mas o que interessa é o somatório. Se precisamos de uma série no mínimo de 300 watts, se conseguimos uma lâmpada de 300 watts, colocamos uma lâmpada de 300 watts. Se encontramos duas de 150, colocamos duas de 150 watts. Se a encontramos de 100, colocamos três lâmpadas de 100 watts. O que importa é a série ter no mínimo 300 watts para teste de micro-ondas. Muita dúvida porque, às vezes, os micro-ondas de 41 litros, 31 litros, não acionavam na série, ficavam piscando e desligando como se tivesse com defeito, porque a série é baixa. Então, no mínimo, para micro-ondas tem que ser uma lâmpada de 300 watts. Ou duas de 150, ou uma de 300, ou três de 100. Então, não importa o número de soquetes que tem no teste. O que importa é a potência das lâmpadas. Então, aí a gente faz uma associação ligando esses soquetes em paralelo. Vou mostrar a vocês no passo a passo. Presta atenção como é simples e prático. Vou fazer na prática, quem quiser o esquema, entra aí na descrição, vai no grupo do zap que eu mando, certo? Vou fazer da maneira prática, 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 prática mesmo, para vocês saberem. Presta atenção, um chicote, um cabozinho de alimentação. Um soquete. Em alguns lugares aqui na região nordeste nós chamamos de bocal, mas é soquete. E ligamos aqui os dois fios nos dois fios. Presta atenção. Vou colocar aqui para mais perto, vou baixar um pouquinho. Vou conectar aqui para vocês verem. No passo a passo. Na prática, fase e neutro no soquete. Lampadazinha halógena, essa minha é de 100 watts. Presta atenção, fase e neutro no soquete. Vou deixar assim, separadozinho. Vou conectar aqui na nossa rede. Veja o que acontece com a lâmpada. A lâmpada sente total luminosidade. Certo? Para fazer a série é simples e fácil. Só é desconectar um lado. Presta atenção, um lado está fixo, continua fixo. O outro lado é desconectado. Pronto. Ficando assim. Vou ligar novamente. E encostando os dois lados que eu soltei, já foi feito a série. Para ligarmos na tomada é simples. Presta atenção. Vou desconectar aqui. E esses dois fios que separamos, já feito a série, ligamos na tomada. Cada um é um pino. Vou ligar para vocês verem. É na prática. Só não sei quem ou quem. Conectamos um fio. Conectamos o outro fio. Ficando assim. Um do cabo de alimentação no soquete, o outro do cabo de alimentação na tomada e o outro do soquete na tomada. A ligação está feita em série. Vou conectar aqui. Presta atenção. Vou conectar aqui na nossa rede. 220. Presta atenção agora aí a luminosidade da lâmpada. E vou conectar aqui esse ventiladorzinho. Para a gente ver. E veja a luminosidade. Deixa eu ver se está desligado. Velocidade 3. Olha a lâmpada acendeu. E olha o aparelho funcionando. Velocidade 2. Velocidade 1. 1, 2 e 3. Vocês estão vendo que a lâmpada foi feita rápida e prática. Professor. E para eu ligar outra lâmpada. Para você ligar outra lâmpada não tem problema. É só ligar no soquete em paralelo. É só ligar no soquete em paralelo. Fio com fio. Pode ser 2, 3, 4. É só ligar os fios com fio. Fio com fio aqui. Fio com fio aqui. Fio com fio. 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 Olha aí. Vou colocar outra lâmpada. Também a lógica de senha. Mesma coisa. Cabo de alimentação. Levei uma fasquinha aqui. Agora é só conectar. Presta atenção. Da mesma forma que eu fiz da primeira vez. Vou ligar direto. Acende com toda a luminosidade. Se desconectarmos um lado. Já está feito a série. E é só colocar os lados desconectados. Na tomada. Cada lado na tomada. Vou desconectar aqui. Eu já ia levando. Uma fasquinha. Mas eu vi que estava ligado. Teria tempo. Mas minha tomada tem DR. Qualquer coisa ela desligava. Vou isolar já esse lado. Para vocês verem. Ligado como for só a extensão. Direto. Acende as duas lâmpadas. Ao desconectar um fio. Já está feita a série. Agora é só colocar. Os fios separados. Cada um na tomada. Que eu vou colocar aqui. Como eu fiz. Na primeira vez. Com a lâmpada. A gente faz com duas. Três. Quatro. Cinco. Não tem problema. Coloca aqui. Deixa eu folgar. Colocamos um lado. Deixa eu apertar. A médio. Colocamos um lado. Dos fios que foram cortados. E outra. A outra perninha. Deixa eu ajeitar aqui. Para vocês verem. Aqui não tem mistério. Colocou. Feita uma extensão. Abriu um lado. E já está feita a série. Colocou cada lado. Na tomada. Pode ligar em paralelo. Duas. Três. Ou quatro. Feita a lâmpada série. Vou conectar aqui. Novamente. No ventilador. E vou ligar. Na nossa tomada. Cozinha. 220. Vou ligar aqui. Para vocês verem agora. Deixa eu segurar aqui. Que já está isoladinho. Veja aí. Velocidade três. Olha as duas lâmpadas funcionando. Velocidade dois. Velocidade um. Vou montar agora no quadro. Para vocês verem. Está vendo que é simples. Só é desconectar o fio. Da extensão. Quando acende. Já está feita a lâmpada série. Colocou na tomada. Colocou na madeirinha. Show de bola. Vou fazer para vocês verem aqui. No passo a passo. Explicando. Agora colocando um disjuntor. Para vocês verem. Certo gente. Vocês já estão vendo aí. Como é que foi feita. Não tem erro. Certo. Vamos deixar aqui mesmo. Utilizando gente. O mesmo sistema. Fique sem três. Três soquetes. Na madeira. Um suporte para um disjuntor. E uma tomada série aqui. Com um interromptor. Que eu vou fazer. Uma ligação do terceiro soquete. No interromptor. Para quando quiser utilizar duas. Eu utilizo duas. E quando eu quiser utilizar três. Eu ligo o interromptor. E coloco as três em funcionamento. Quem quiser pode colocar dois interromptores. Ou três. Mas um já é necessário. Porque duas lâmpadas já tem que ter. Porque de 100 aqui da região. No mínimo tem que ter 200. Então é simples e prática. Vou colocar aqui para vocês verem. As lâmpadas. Utilizando o mesmo sistema. Liguei três soquetes em paralelo. Ao fase e o neutro. Vou fazer a série depois para vocês verem. Preste atenção. Ao fase e o neutro. Vou ligar. As três lâmpadas. Que elas acenderam com total luminosidade. Se eu desconectar aqui. Já está feita a série. É só eu ligar os dois fios que eu cortei. Na tomada. Que no caso eu vou botar nessa daqui. Então vou desligar. Esses dois fios vai para a tomada. Já está feita a lâmpada da série. É simples. Fez a extensão. Cortou. Já é a série. Os dois fios que sobrou. Bota na tomada. Está feita a série. Quem quiser botar disjuntor. Coloca disjuntor. Quem não quiser botar. Não coloca. Quem quiser botar interromptor. Coloca. Quem não quiser colocar. Não coloca. Fica a critério de vocês. A lâmpada da série. Já é feita assim. Basicamente. Mas eu vou colocar aqui. Para a gente ficar legal. Pronto. Esses dois fios aqui. Vão para a tomada. Então vamos colocar eles aqui. Por baixo. E vamos ligar na nossa tomada. Um de cada lado. Deixa eu pegar aqui a chave de frente. Para apertar direitinho. Um aqui. Um aqui. E o outro. Aqui. Os dois da tomada. Os dois que a gente cortamos. Né? Essa é uma maneira simples. Prática de explicar a vocês. Se queima a delegação. Quem quiser. Depois vai no grupo zap. Pega lá gente. É muito simples. Não tem muito o que fazer. Ok? Colocado na tomada. Lampadazinha série feita. Vamos agora testar para vocês verem. Liguei na minha rede. Vou ligar aqui o aparelho. Presta atenção aí a luminosidade. Lampadazinha série feita. Velocidade 3. Olha as três lâmpadas. Aí. Funcionando. As três lâmpadas. Velocidade 2. Velocidade 1. Como eu quero. Separar uma lâmpada. Acionar quando eu quiser. Eu vou fazer o seguinte. Presta atenção. Como é simples também. Individualizar. Só é colocar. Um interruptor. No fio dela. Simples e plato. Vou desconectar aqui. E vou ligar no nosso. Interruptorzinho. Um. Dos fios. Que pega no terminal da terceira lâmpada. Muito simples. Então. Cada um fio. Vai para um lado. Do interruptor. Não tem como errar. Só para individualizar uma lâmpada. Um lado. De cada fio. Na perrinha do interruptor. Um lado um. Um lado outro. Um lado um. E o lado outro. Um lado outro. Individualizando. Uma lâmpada. A gente faz o fechamento quando quiser. Pronto. Conectado. O interruptor. E a tomada. Vou colocar a caixinha aqui. E vou mostrar a vocês. Muito simples. Gente. Não tem o que fazer. Coloca o interruptor. Quem quer. Ficando assim. Presta atenção agora. Vou ligar novamente. E vou ligar. O nosso. Presta atenção. Presta atenção. Está com as três lâmpadas. Se eu desligar o interruptor. Um apaga. Olha como aumenta a luminosidade das outras duas. Só ficando duas. Uma apagada. Olha aí. Assim é melhor. Se eu quiser as três. Eu ligo. Aumentando minha série para 300 watts. Três lâmpadas alógenas de 100. No mínimo uma lâmpada. Uma série de 300 watts. Viu gente. Quem tiver uma lâmpada de 300. Bota uma só. Quem tiver duas de 150. Bota duas. E quem tiver de 100. Bota três. Ligando em paralelo. Ligando a terceira lâmpada. Agora novamente. Acionando o interruptor. As três. Estão agora. Funcionando. E quando eu quiser. Ligo com duas. Ok. Velocidade três. Velocidade dois. Velocidade um. Vou ligar a terceira. Um. Dois. E três. Para finalizar. Vamos colocar. Um disjuntor. Como a minha região. Aqui. É 220 volts. Os microondas maiores. Vem com sete. Oito amperes. Vamos colocar. Um disjuntor de dez amperes. Que é o suficiente. Para a região. Um. Coloca de 20. 25. Aí. Fica a critério de vocês. Para colocar um disjuntor. Simples e prático. Pegamos esse fio aqui. Que sobrou um fio ali. E temos que cortar. Para colocar uma perna. De cada disjuntor. Simples. Não tem o que fazer. Ele damos aqui. E cortamos. E aqui. Vamos. Fazer. A ligação do disjuntor. No fio que cortamos aqui. Sem problema nenhum. Um lado. A gente vai apertar. Aqui é fenda. Dejuntor de dez amperes. Curva C. Vamos colocar aqui. E do outro lado. Eu coloco a outra perna. Colocado o disjuntor. E aqui eu ligo. A outra perna. No terminal do disjuntor. Muito simples. Não tem o que fazer. Ligar o disjuntor. Numa tomada. Né. Só cortar o fio. E ligar cada extremidade. Em sua. Em seu contato. Ficando assim. Com o disjuntor. Vamos conectar agora. Para vocês verem. Na nossa rede. Vamos ligar o seu aparelho. Velocidade três. Com as três lâmpadas. Vou desacionar o disjuntor. Apaga. Geral. Ligando. Liga. O aparelho funciona. Desliga o interruptor. Duas lâmpadas. Aciona o interruptor. Três lâmpadas. E disjuntor. Geral. Ok. Então é isso aí. Galerinha. Professor Marinho. Está se despedindo. Espera ter ajudado. Quem gostou. Dá aquele like. Se inscreve no canal. Faz um comentário. E compartilha o vídeo. Agora você já sabe. Fazer uma lâmpada série. Com facilidade. Colocou. Feito uma extensão. Cortou um fio. Já é a série. Os dois fios que sobraram. Tomada. Se quiser colocar. Duas lâmpadas. Liga. No soquete. Em paralelo. Se quiser colocar. Outra lâmpada. Liga em paralelo. E outra em paralelo. Sucessivamente. Dependendo da potência. Da lâmpada de vocês. Lembrete que a série. É um instrumento. É um circuito. Feito para proteção. Do aparelho. Quando há. Em teste. Gente. E também. Tem que ter. Duas vezes. O valor. Da potência. Do aparelho. Fui. É nóis. Ficou. Filé mignon. Nosso testezinho. Com proteção. Duas lâmpadas. Três lâmpadas. Disjuntor geral. Com tudo e tudo. O véio é o cara. Fui é nóis. Tá? Tá? Tchau. Tá? Tchau. 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 Obrigado.